Olá galerinho! Olá galerinho! Assistam agora Chaves em Dia dos Pais! Chavinho! Olha Chavinho como tá ficando o meu cartão do Dia dos Pais! Quantas vezes eu vou ter que dizer que eu não tenho pai? Aham! 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 Conta tudo pro seu pai, Chavinho! Ui! 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 Professor! Sim, Kiko! Olha o que eu fiz pro senhor! Mas é um cartão para o Dia dos Pais! O senhor é meu papi! Ah! Tesouro! Assim você me deixa encabulada! Papi! Ai papaizinho lindo! Aqui está o cartão para o Dia dos Pais! Oh! Oh minha filha! Obrigado! Ah! Nossa! Nós podemos formar uma família linda! Olá Chaves! Todos nós te acolhemos como filho, porque pai é aquele que acolhe. Olha, Xavinho, todos nós te amamos, porque pai é aquele que ama Mas se for preciso, todos nós te ensinaremos, porque pai é aquele que ensina Isso, 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 isso E aí, galerinha, vocês gostaram dos Chaves Dia dos Pais? Se vocês gostaram, dê um like, se inscreve no canal e ative as notificações Para a gente ver outro vídeo, tchau Isso, isso, isso Isso, isso Isso, isso, isso Isso, isso, isso Max Animation Kids Aqui é bom